A Música Portuguesa 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 Muitas vezes as histórias que eu gravo não são histórias bonitas, não são histórias simpáticas, mas eu gravo. Há sempre esta coisa de eu gravar. Muitas vezes as pessoas até me perguntam, então mas tu gravas pessoas a cantar e se elas cantam mal? Para mim ninguém canta mal. Para mim é essa a questão. Houve uma vez alguém aqui, alguém na gafanha do Carmo que pôs uma fotografia que dizia que eu gostava de cantar sem me dizerem que eu estava a desafinar ou uma coisa assim. Não sei se estou correto. Para mim aquilo mexeu muito comigo. Porque é isso. Porque era o sonho dela e eu acho que toda a gente tem direito desse sonho. Toda a gente tem direito de cantar para si próprio. É isso que eu gravo. Eu quero gravar as pessoas que cantam para si próprias. Eu quero combater o estigma de dizerem que quem canta na rua sozinha porque está bêbado ou porque é maluco. Eu não quero isso. Eu não acho que isso seja certo. Eu acho que tudo o que vemos à nossa volta nos tende a tornar cada vez mais iguais. Achamos que para cantar temos que cantar como aquilo que vemos na televisão ou nos programas e toda a gente afinada e toda a gente assim. Não, eu não acho que seja assim e eu quero combater isso. Por isso gravo as pessoas a cantar tal como forem. A passar a ferro, num tiar, sozinhas, a lavar a louça só porque sim, só porque estão num carro. A cantar. E às vezes descubro pérolas. Bruno, é a tua parte. Esta senhora tem a idade que eu teria daqui a 50 anos. Isso não está bem. Ora bem, a senhora ficou assim, está um bocado gaga. Vê lá o que é que resolves. Vai dar? Vai dar? Pronto. Pedimos desculpa. No futuro talvez a técnica seja melhor. É isso de fantasia. Mi cantar. Flor de melancolía. Que eu te vengo a dar. A cidade está, eu te vengo a dar. A terra. Granada, terra incendio da, en tarde de toros. Mujer que conserva o embrujo de os moros. Te vuelvo rebelde. E gitana, coberta de flores. E beso, tua boca de granha, O goza mansão que me habla de amor Granada, Manola, cantada em coplas preciosas Não tenho outra coisa que darte que um ramo de rosas De rosas de suave fragrância Que lhe deram mágoa a la vir morena Granada, Granada Tu terra está llena de lindas mulheres De sangue, de sol, olé! Ela chama-se Branca Maria Fazia parte do Coro de São Carlos em 1950 A seguir conheceu o homem da sua vida tal como ela conta E depois casou e ele era um grande cantor Mas pouca gente ouviu falar dela Ela era só uma pessoa que cantava no meio de tanta gente do Coro de São Carlos E muitas vezes eu pergunto-me isto Eu conhecia num centro de dia ali nos Anjos em Lisboa E conheci a ela e poucas semanas depois também conheci um senhor Jorge Albeck Que tinha sido bailarino também dos bailados do Verde Gai E depois foi bailarino no Maria Vitória, etc. Eu perguntei-me Mas onde é que está a história destas pessoas? O que é que eles contaram da vida deles? Onde é que está? Não está Porque ninguém os gravou Porque ninguém escreveu E eles mostram fotografias lindíssimas de quando estavam nos palcos Mas só têm isso Só têm as fotografias Eu acho importante que toda a gente escreva a sua história Toda a gente tem a voz que pode gravar Eu ano passado fiz uma peça no Dona Maria Que chamava Cada velhinha que ele grava é a minha avó que não morre Eu acredito nisso Eu acredito que cada pessoa que nós gravarmos Estamos a perspetuar as nossas avós E acho que cada um de nós Que tem a voz aqui Pode gravar as vossas avós E é isso que eu quero que seja o meu futuro Se me perguntam o que é que eu quero Para o meu futuro Para mim Eu quero que toda a gente grave Quero que toda a gente não se esqueça Se há telemóveis Se há essas coisas todas Que grave Até porque de outra forma Nós já sabemos Cada velhinho que morre é uma biblioteca que foi Porquê? Porque hoje em dia ninguém memoriza nada Porque nós temos os telemóveis Quem memoriza hoje as coisas são os atores Ou são os músicos Porque precisam Porque é a profissão deles De resto quantas pessoas sabem daqui Músicas de cor Acredito que só os mais velhos Os mais novos raramente sabem músicas de cor Essa coisa da memória De pôr na memória as coisas todas A senhora que sabe 200 poemas Ou 200 canções de cor E está a acabar Qualquer dia ninguém vai saber isso E é importante perpetuar a tradição oral Ela vai continuar Mas nós temos de entrar numa era cada vez mais digital Tal como a Inês dizia há bocado Qualquer dia nascem e só importa se têm bateria ou não É um bocado isso E portanto Eu acho que temos que pensar nisso Temos que pensar Que para o futuro Só há uma palavra A memória Aquilo que nós guardamos Para não nunca mais sermos esquecidos Para sermos imortais Para pelo menos muita gente Nos lembrar da história toda Lembro-me que aqui em Ilha Gravei uma senhora Que escreveu uma carta Para os futuros ilhavenses Eu aqui o marcou-me a forma De ela ter ido De ter ido à casa dela Está aqui Uma senhora A Graciete Que foi comigo lá A casa dessa senhora E ela lembra-se Tal e qual como é que foi De chegarmos à casa dela E termos gravado Essa carta que ela escreveu Para os ilhavenses do futuro Acho isso bonito Acho bonito Todos nós queremos guardar a memória Precisamos disso O futuro depende Daquilo que nós fazemos hoje Pronto Ainda faltam 5 minutos Acho que já disse O que tinha a dizer Eu quero dizer uma coisa Quero dizer uma coisa importante No outro dia Eu um dia fiz uma coisa Muito bonita Para mim Porque convidaram-me Para fazer um filme Sobre a água Para ser a goça E eu fui atrás dos montes E gravei uma senhora Com óculos de mergulho E nunca na vida Ninguém me perdoou isso E eu gosto de pessoas Como eles Que tratam as pessoas Mais velhas como iguais E é horrível Nós termos esta coisa Do paternalismo dos velhos De chegar lá e dizer Então, Dona Belmira Como é que passou hoje? Não Esqueçam lá isso Eu acho muito importante Essa coisa Eu nunca cartonizei ninguém Eu tratei-a como um amigo Pedi-lhe para ela Fazer uma coisa Como fiz Como faria com um amigo qualquer Vou fazer um filme Sobre a água Mete lá uns óculos de mergulho Porque quem traz os montes Mata-se por água E vamos fazer isso E foi muito bonito Ela cantou uma música sobre a água Com aqueles óculos de mergulho Era óbvio Parecia ridículo Muita gente andou a dizer Que eu andei a gozar com a velha Muitos anos ela andou a dizer Ah, então eu disse logo Então bota-me aí os óculos E foi exatamente assim que se passou Porque ela sabia a relação que tinha comigo Acho que é isso e importante Tratarmos todos como iguais Portar o direito à diferença Pronto É exatamente isto Foi exatamente por isto Nós convidámos a água e a linha para ele E também é por um dos grandes Um dos meus grandes amigos É super teu fã Que é o João Diniz Está aí na tal João O João é teu fã E sempre dizia Todos os anos Dizia assim É pá, deixa-me ao gajo Vamos ver a portuguesa E finalmente conseguimos João, é para ti E agora Obrigado João Vamos afiar Tiago da linha Pereira O que nós dissemos na introdução Do facto do Tiago ser um historiador É de facto verdade Quer dizer, eu não me sinto assim Sim, mas é É que tu mantens a história viva E este papel cultural no futuro Acha que vai-se perder? Não? Não sei Eu acho que o futuro fazemos todos os dias Eu acho que isso depende de nós agora Vai-se perder se nós deixarmos Se não deixarmos não vai Acho que é um bocado isso Mas acha que vão ver mais Tiagos? Eu espero que haja Porque senão vou continuar a ser uma flor exótica Eu não quero ser uma flor Senão dizem sempre Ah, aquele tipo não sei o que exótico Grava velhinhas Gravar velhinhas não devia ser um exotismo Devia ser uma obrigação Todos nós temos o dever de gravar as nossas avós É verdade E agora qual é a emoção do futuro? A emoção do futuro Não tenho emoção É memória Tem que ser Só pode ser Está aqui Memórias Ok, vamos aqui à foto Obrigado Vamos à foto Assinar Assinar Obrigado, é pá Obrigado Só esta malta de organização estava tudo lixado Temos que passar um significado a eles também Agora à foto Vamos lá Pessoal, vamos lá Pessoal, vamos lá Pessoal, vamos lá Pessoal, vamos lá Estás já tão cansados Estás sempre a mandá-los levantar Vamos lá Atenção Um Dois Três Boa Para que eu venha na frente! Muito bom! Obrigada!